Bom dia galera da agricultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Aplicultor Manejo Avançado Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, a gente vai fazer o seguinte A gente tirou um pouquinho de mel aí, né, da primeira tiradinha, ainda falta o resto aí para tirar E juntou um pouco de alpércula ali no tamborzinho E agora a gente vai fazer o que? Vai fazer o derretimento desse alpércula, né, para formar as fracas de cera Para depois a gente pegar aí, né, e trocar por cera ou violado, beleza? Então a gente faz assim, toda a cera nossa, a gente derrete ela, né, depois que acaba aí, vai colhendo aí e vai derretendo Para não ficar muito para derreter em uma pancada só E assim vai, beleza? Então hoje agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui o derretedor, né, como que ele é E como que eu faço aqui para derreter ela Ela vai ser derretida, pessoal, tudo aqui na água quente, tá, na água fervendo Não vou usar o vapor, não uso o vapor, só na água quente, beleza? Então vocês acompanham o processo aí para vocês verem Pessoal, o derretedor que eu tenho aqui é bem simples, tá, não é a vapor Eu faço uma base aqui com blocos, ok? Ele fica a dois blocos de altura aqui de 15 Fechado nas laterais e atrás dele, ok? E essa caixa, é uma caixa de metalão Ela é aí 200 litros, tá? E aqui, pessoal, eu coloco mais ou menos aí um palmo de água dentro dela, certo? Água limpa E agora eu vou jogar a cera do alpérculo aqui dentro, tá? E o alpérculo vai misturar com água e vou tacar fogo nele Vai tacar fogo assim que a água começar a ferver A cera vai derreter Toda, né, com a água fervendo Assim que ela ferveu, que ela derreteu tudo aqui dentro Aí eu apago o fogo, né? E deixo ela esfriar Aí quando ela esfria, pessoal Aí depois que ele acabou de ferver, né Eu pego uma peneirinha e passo por cima aqui na água Pra tirar alguma sujeirinha que ficar por cima, né Pra não misturar com a cera Aí bato e deixo ela esfriar Aí no dia seguinte eu arranco a placa de cera daqui de dentro, beleza? O processo é bem simples Vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver que da hora que é Agora a gente vai colocar a cera aqui dentro E aí na sequência eu vou tacar fogo aqui, beleza? Aí pessoal, como vocês estão vendo, né Primeira barriga que vai ser colocada ali na água Beleza? Pra derreter E agora a gente vai virar ela lá dentro da água ali, né Dentro do tambor aqui Pra que depois a gente saque o fogo pra ela ferver É um pouco de operculo, ó De centrifugação aí E agora vamos colocar ele lá Aí galera da abelha Agora eu coloquei a cera aqui dentro O operculo, certo? Tudo aqui dentro E agora a gente vai fazer o que? Vai tacar fogo nele aqui Vamos tacar fogo e assim que o Que pegar, que ele for derretendo, né? Ele vai aquecendo a água aqui Ele já começa a derreter Derreta tudo o seu operculo Depois a gente passa uma peneira Coa a sujeirinha que tá por cima E espera esfriar Que a placa de cera forme em cima da água, hein? Aí só retira no outro dia Depois que ela esfria a água Ó, um processo rápido, fácil, simples Beleza? Então vamos lá Vamos tacar fogo no trem agora Aí galera da abelha Agora tacamos fogo aqui na No derretedor E esperar A A água ferver, né? E Pra começar a derreter a cera aí Agora é só manter o fogo assim, pessoal Ó Eu uso lenha, tá? Lenha aí do Que vou achando aí pro O mato aí A gente vai Guardando e vai trazendo Pra fazer esse tipo de trampa Beleza? Usa castilho velho também Material velho aí Vai guardando tudo Pra depois usar pra derreter a cera Tudo na lenha Beleza? Tragou fogo Tá derretendo Agora você esperar a ferver Agora aqui Eu tenho uma Um tampão A gente coloca em cima Que ajuda a dar um Um grauzinho aqui no vapor Faz um pouco de fumaça Mas já já ela Para aí Beleza? Agora é só esperar a ferver E ir alimentando o fogo Aí uma meia hora aí Ela já Começa a ferver a água O processo aí demora Mais que uma hora Pra fazer Pessoal Agora já faz uma meia hora aí Que A cera já tá derretendo no fogo aí Certo? A água agora já começou A levantar a fervura Vocês podem ver que aqui no canto Já começou a ferver Ok? Já começou a derreter Mais uns 20 minutos 30 aí Já tá tudo derretido Então depois Pra você ir ao processo Vai uma hora mais ou menos Pra derreter Sacar um pouquinho De madeira aqui E Esperar aí Dá uma hora Já fica no ponto Pessoal Esse processo aqui Deixa rápido A A cera fica Belezinha Derretida Certinho O bloco aí limpinho É Não tem perigo De Você ficar colocando água Em tambor Tirando aquele vapor Vai se queimar Aqui é só fazer A base certinha Colocar o Tambor Se você não tiver Um coxo quadrado Desse pessoal Você pode estar fazendo Também no No tambor De 200 litros Ou tambor De 50 litros Ou até mesmo Numa Lata de 20 litros É Como eu tenho Esse Esse coxo aqui Que eu já uso Ele pra Tanto pra derreter Caixa Pra Fritar a caixa No óleo E Também pra derreter Cê Então eu uso Para as duas Finalidades Finalidades Mas Se você não tiver Pode estar usando Tambor Também Então Bom resultado É um derretedor Barato Em vista Do que você vai Comprar No mercado Né Se você Qualquer lugar Que você foi Você encontra Tambor É só você Pegar um Cortar ele Pro meio Ou usar Inteiro mesmo E não precisa Gastar um Dinheirão Com Derretedor De cera Beleza Daqui a pouco Eu mostro Ela fervendo Aí pra vocês E aí galera Lobelha Depois de quase Uma hora Fervendo Aqui a cera Certo Coloquei um peso Ali na tampa Deixando o vapor Sair Né Ela Ferver mais rápido E Tá quase Tá quase Pronto A bicha Tá fervendo Ali dentro Aí daqui a pouco A gente passa Uma peneira Pra tirar A sujeira Que ficar por cima E aí Deixar Terminar a lenha Aqui Deixar estrear Só no dia cedo A gente vai tirar A cera aqui Vai tirar a praca Beleza E é isso aí Ó Cozinhando aqui Quase uma hora A água já ferveu Já tá derretendo Toda a cera Tudo Os alpercos E é nesse nível Que fica Aí galera Agora depois De uma hora Aí de De fogo Né Fervido Olha a situação Como que tá Ó Ferveu tudo Opa Deixa eu tirar a tampa Aqui Tá vendo A forçar Ó Derreteu Tudo A água Derreteu Tudo A cera Agora a gente Passa uma peneira Aqui pra tirar Essa sujeira Por cima Facuar Ela Tira Toda Essa sujeira E vai Esperar Esfriar Beleza Agora acompanha O processo Aí Sempre lembrando Aí pessoal Quando for fazer Isso tá Usar uma luva Né Pra não Queimar A mãozinha Aí ó Passou Arrancou Cuou Isso aqui é tudo Bagação É tudo sujeira Chacoalhou Pode jogar fora Passou por cima Cuou Chacoalhou Isso aqui é tudo Bagação Pode jogar fora Cheacoalhou Cuou Tudo bagaça Bateu Jogou fora Passou de novo Bateu Bateu fora O bagaça Fica tudo por cima Viu pessoal Fica tudo banhando Jogou fora Se você não quiser Coar também Na hora Pessoal Pode deixar Esfriar E no dia seguinte A cera fica por cima E essa sujeira Fica tudo por baixo Tá Aí é só raspar Nós já faço agora Porque não vai ter O problema Depois de Ficar limpando a cera A cera já sai Praticamente Quase que toda limpa É O bagaço Velho Vai tudo fora Aí já tá terminando Aí a cera Fica limpinha amanhã Diminuiu bastante Aqui é toda sujeira Pessoal De favo velho Que quebra por meia Porque o perco Mesmo nem dá Isso aqui É que tem muito Às vezes É muito favo Velho Acaba derretendo Ficando só sujeira Faz a coaja Fica fora Passa de novo Aí já diminuiu Bastante Tá vendo Ligou fora Pronto Pronto Um pouquinho Ficou Tá vendo Bem rala Aí amanhã Ela enxugar A gente tira o resto Vai formar a praca Vai ficar com um pouquinho De borra no fundo Beleza Esse é o processo Pessoal Amanhã a gente Tirou uma aqui Tirando ela agora Aqui do Depois que ela esfriar Para tirar a praca inteira Aí galera Agora tirou a praca De cera Deu uma Pracona Grande Primeira derretida E agora Só levar Para trocar Com cera Alvelada Beleza Lava ela E beleza Tá prontinho É isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau